Rio, a Assembleia Legislativa do Rio Alerja aprovou nesta quinta-feira o texto final do projeto de lei que cria a Delegacia Especializada de Repressão à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. De acordo com o texto, de autoria do deputado Rosenberg Reis MDB, caberá à unidade especializada registrar, investigar, abrir inquérito e adotar todos os procedimentos policiais necessários para a defesa de crianças e adolescentes contra abusos sexuais, exploração sexual, exposição indevida, pornografia infantil, pedofilia e outros tipos de conduta que os coloquem em situação de risco. Atualmente, no estado do Rio, existem duas delegacias voltadas para essas vítimas, a Delegacia da Criança e Adolescente Vítima de Cava e a Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente DPCA A lei que cria a nova unidade ainda depende de sanção do governador Luiz Fernando Pesão e de regulamentação por meio de decreto, que deverá ser especificada até 30 dias após a publicação da lei. Na justificativa, o autor da proposta destacou dados relativos a esse tipo de crime. Segundo Rosenberg, um relatório feito pela Polícia Civil revelou que mais de mil crianças e adolescentes sofreram algum tipo de violência sexual no Rio de Janeiro entre janeiro e agosto de 2017. Ainda de acordo com ele, o perfil do abusador é difícil de definir, mas a maioria possui algum vínculo com a família da vítima.